A ansiedade é linkada a uma emoção muito primitiva nossa, que é o medo, tá certo? Nós temos cinco emoções básicas, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. O medo e a raiva são os mais básicos das emoções e a ansiedade é ligada ao medo, exatamente. Então a pessoa, se você te falar assim, lembrar quando você sentiu medo uma vez, você vai perceber que é muito parecido com a ansiedade, mas é uma, no fundo, é um tipo de medo e por isso nos leva a tantos desgastes. Para você ter uma ideia, uma ansiedade arrastada, intensa, por mais de cinco anos, um quarto dessas pessoas, um em quatro, desenvolve uma depressão e precisa ser tratada.